Olha só, foi confirmado com a Polícia Civil de São Paulo que o apresentador Fábio Arruda faleceu nesta tarde em sua casa aos 54 anos. Ele havia feito um procedimento de cateterismo há aproximadamente três dias e recebeu alta em seguida. Mas calma que eu vou explicar tudo para vocês que a polícia ainda vai seguir com uma linha de investigação. Fontes próximas que acompanharam a chegada da polícia indicaram que, pelas câmeras do local, ele teria se abaixado para pegar algo no frigobar quando caiu. Até o momento, a suspeita é de infarto. Ele foi encontrado já sem vida pela sua empregada, caído no piso superior da residência, diz o relatório do órgão. Para que vocês se recordem, Fábio Arruda ficou conhecido após participar do programa do Jô. Em 2008, em seguida, ele participou da primeira edição da Fazenda. E, ao ser eliminado, conseguiu um contrato com a emissora, onde ganhou notoriedade por seus programas de enquete. Olha só o que diz o relatório da Polícia Civil. De ordem, informo a vossa excelência, em complemento da mensagem anterior, que o referido apresentador faleceu em sua residência, situado na avenida que foi censurado, nesta capital. Segundo informações colhidas, ele fez o procedimento de cateterismo. Há cerca de três dias atrás, foi encontrado já sem vida pela sua empregada, caído no piso superior da sua residência. Não foi constatado eventuais lesões corporais e o fato está sendo registrado no 27º Distrito Policial, como morte natural. Respeitosamente, Fabrício Sintra, depol de permanência da Polícia Civil. Agora, o Instituto Médico Legal vai emitir um relatório do que realmente aconteceu e, daí, em seguida, pode ou não seguir uma investigação. Pois, apenas ele estava em casa e, depois, a sua empregada também vai ser colhido. Algumas informações, como já teve a primeira informação colhida, mas, oficialmente, o delegado de polícia vai fazer ali um relatório e ver o que realmente aconteceu. Daí, então, vai dar prosseguimento ou finaliza por ali, constatando que realmente pode ter sofrido um infarto. Mas, a Polícia Civil, a perícia, já esteve no local, já fez os primeiros levantamentos e, agora, segue em trâmite já com a Polícia Civil. Mas, a gente vai estar cobrindo este caso e vamos trazer para vocês com exclusividade. Um forte abraço, que Deus abençoe e até mais.